E aí galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Godroid Tutors E galera, hoje eu vou estar trazendo o Nova Legacy galera E ele lançou, eu vou estar deixando o link dele na descrição, ele lançou hoje E eu já estou aqui jogando pra vocês verem como está Claro que o gráfico não está igual um Nova de 1GB e pouco O Nova 3, mas o jogo está muito legal E ele só pesa 23MB, igual o Asphalt Neutron É da mesma produtora que fez o Asphalt Neutron Então já temos aqui o nosso primeiro inimigo O jogo está em português, como vocês podem estar vendo Mas o problema é que vocês tem que desligar o Wi-Fi pra abrir Por causa que o jogo ainda não foi lançado aqui no Brasil E o bom é que ele não precisa de Wi-Fi pra abrir Igual o Gangsta Vegas Então você pode estar desligando o Wi-Fi e abrindo Mas se você ligar vai dizer que o jogo, que você espera Que o jogo ainda não foi lançado na sua região e tal Então é isso aí galera, se gostou do vídeo não sei se inscrever Até a próxima Eu fui, valeu e tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho